O que aconteceu em Redfall é minha culpa. Eu achava que era uma boa cidade. Quando eu vim pra cá, achei que podia ajudar. Eles disseram que uma gota do meu sangue poderia mudar tudo. Livrar as pessoas de doenças. Talvez até da morte. Um mundo de ninguém seria deixado de lado. Copos sempre cheios. Rios bem fartos. Fui uma tola. Eram monstros. Tiraram mais do que uma gota. Tiraram o ponto. Agora, a perversão está engolindo o lugar cada vez mais. Quando a população percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Começaram a matar uns aos outros, implorando para que fossem poupados. Alguns estão se escondendo, com medo. Esperando o resgate que nunca virá. Outros tentaram fugir. Mas os monstros que começaram isso não permitiram. Não há pra onde ir. Ninguém acredita que as coisas possam ficar tão ruins. Até ficarem. E aí? Já é tarde. Mas, algumas pessoas começaram a lutar. Acho que elas podem salvar esse mundo. Só tem um obstáculo no caminho delas. Uma cidade cheia de vampiros. selec informações, já é quando ficar atrás do trabalho. Não há para onde irá. Amém! Saúde! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pode fugir de mim. Ninguém pode. Todos vocês nos pertencem. Os outros querem a sua morte. Mas eu os quero aqui, vivos. Eu posso usá-los. Nunca mais vai ver o sol. Tenho que sair dessa banheira. Enquanto o dia ainda está claro. Era óbvio que aquelas coisas não iam deixar a gente escapar. Temos que estocar suprimentos médicos. Nunca se sabe o que vai acontecer. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Isso está muito errado. Merda, era pra esse capitão tirar a gente dessa droga de ilha. Descanse em paz. Descanse em paz e descanse em paz e descanse em paz. Agora eles não tem mais escapatória. Ninguém vai sair dessa ilha, não desse jeito. Ninguém vai sair dessa ilha. Ninguém vai sair dessa ilha. Ninguém vai sair dessa ilha. O que está acontecendo com o sol? Jesus, isso não é de Deus. Sou negro. O que está acontecendo com o sol? Que caralho eles estão tramando? É melhor evitar os moradores daqui. Não são nada hospitaleiros. O que está acontecendo com o sol? 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 Ah, alguém vai achar isso. Não precisa ser eu. Descansar e recarregar. A minha cabeça vai ser destrua. Sinalizadores. Ou é uma armadilha ou é gente em apuros. Ah, cuidado. Olha o que tá fazendo. Você bateu a cabeça dela em todos os degraus em Recife. E daí? E daí que eles só querem o sangue de quem ainda tá vivo? Olha pra ela. Não tá nem respirando mais. Acho que ela já tava morta. Não, não. Ela tava bem viva dois segundos atrás. Como você sabe? O que dava pra ver? Bom, sinto muito, tá? Quer que eu tente fazer massagem cardíaca? Sério? Você não sabe nem ver se alguém tá vivo e agora quer bancar o médico? Temos que achar outra pessoa. Coça-pausa. Coça-pausa A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 É melhor ver quem está no comando. O que é isso? 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 Podemos ter morrido, benditos sinalizadores da reverenda. Sim? Essa Eva xinga bastante, né? Não, 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 não. Jacob, não é? Bem, é bom ter você do nosso lado. Sou a reverenda Eva. É um prazer te conhecer. Sinto muito fazer isso nas atuais circunstâncias. Estávamos no abrigo para o sem-teto antes, mas... Enfim, sou eu que organizo as coisas por aqui. Buscas por provisões, recolhimento de materiais, transporte de pessoas. Às vezes conseguimos coisas úteis. Confiram o baú de vez em quando. Tudo que tem lá que não estivermos usando é sim. Muita gente lá fora precisa da nossa ajuda. O que é isso? Precisaremos de mais agasalhos em breve. Não vou fazer funeral pra ninguém. Não morram. Jacob, né? Qual é a desse olho? Não pergunte. Bom, a gente te deve uma. Eu sou a Ana, e esse é meu marido, Joe. Você enfrentou um daqueles bichões, não é? Pra matar eles, só com uma estaca no coração. Explodem feito fogos de artifício. Mas aqueles doidos, dá pra matar com qualquer arma normal. E isso a gente tem de sobra. Essa estaca é cortesia, mas... As armas você vai ter que merecer. Não sente, não. É, eu não sinto. Até mais tarde. Não dá pra ganhar daqueles bichos lá fora. Não dá pra ganhar. Nem vou dar de valer. Não dá pra ganhar dinheiro. Tem que ter uma chave para não, hein? Tem que ter que jogar um... Você vai ter uma chave para não. Entra a chave para não. E me dá pra ganhar dinheiro pra fazer e não. É uma chave para que você meter. Eu não. Eu dico com isto aqui. Não deve ter um tanquinho para você. Ou seja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eles vêm, a gente apaga eles. O que estão fazendo? Tchau. 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 Seitas malditas. Meus amigos já começaram esse trabalho em alguns lugares, mas como podem imaginar... Pelo menos ainda está tudo bem com a lua. Se vir algum desses lugares, só ligue... Parece uma espécie de refúgio. Bom lugar para descansar e pegar provisões. Depois de assegurar tudo. Tchau. 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 Como soltar de uma fruta Faça um recurso Posso fazer isso pra cá? Mais sanguessugas! Que abençoe! O que é que está? Me acertou! É isso mesmo! Droga! Esse lugar ainda não me matou. Alguém me escuta? Alguém me escuta? Sou a Evereza Eva Crescente. Eu sou a Ana Cromo. Agora, a beleza do tempo. Ana, por favor. Aqui é a Evereza Eva Crescente. Tem alguém aí? Ei, aqui é o Jacob. Refúgio seguro e disponível. Você tomou um refúgio de volta. Que ódio. Se não for pedido demais, tem mais uma coisa que você poderia fazer. Meus amigos identificaram alguns lugares que podemos atacar para dar o troco naqueles monstros. Tudo o que você puder fazer já ajuda. Agora vá com Deus e não leve desaforo para casa. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Me desculpa. Desculpa ter te arrastado pra tudo isso. Não foi minha intenção. Desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai trabalhar, vagabundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Façam reconhecimento. Vai fazer algo útil. Nunca mais não vê o sol. Pouco em gatos do arco. Você me ouviu ele? O que é o arco? Só tem de orar uma coisa. O que estão fazendo? Que crianças! O que é isso? O que é isso? Me mostra os arredores. Melhor assim. Sei muito o que fazer. Eu preciso muito de um cigarro. Eu preciso muito de um cigarro. Eu preciso 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 estudar muitas mãos. Vamos lá. Vamos lá. Me mostra os arredores. Saiam daí e talvez tenham sentado e lutam-se também. Aparece! E aí? E aí? E aí? E aí? Vai lá, Papa Verme. E aí? 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 Acabou. Matamos todos. Acabou.